Música Música É o lugar do fim, onde a realidade é nossa felicidade Não precisa de sonhar, não precisa de sonhar É o lugar do fim, onde essa florzinha traz pra gente a alegria É o lugar do fim, onde essa florzinha traz pra gente a alegria É tão fácil chegar lá, e ver que vou te mostrar não É o lugar do que imaginar, que é a imaginação de ganhar É o lugar do fim, onde essa florzinha traz pra gente a alegria É o lugar do fim, onde essa florzinha traz pra gente a alegria Música 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 Música